Amores, olha só gente, pra vocês que estavam pedindo aí aquelas blusinhas românticas, chegou a hora. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal. Eu estou aqui na loja da Micaela Fashion e eu tenho certeza que vocês vão adorar as blusinhas românticas que ela tem aqui. Estão lindas, cada uma mais linda do que a outra. E o melhor de tudo, amores, precios, bacana, pra vocês aí que revendem. Vão deixando o like, se inscrevendo, deixando aí seus comentários, amores. Não deixe de deixar aí seus comentários. Você que não quer comentar, deixe pelo menos um coraçãozinho. Eu vou adorar receber um coraçãozinho assim. Então vamos conferir? Aqui a Micaela Fashion fica aqui na feirinha do Shopping Valtier. Cada blusinha mais linda do que a outra. Olha só gente, a variedade que bacana aqui da loja Micaela Fashion. Eu já vou mostrar o cartãozinho pra gente conferir tudo. Aqui o cartãozinho da loja Micaela Fashion. Tem Instagram, tem WhatsApp, eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Amores, quando eu falo pra vocês que é cada uma mais linda do que a outra. Você não sabe qual chegar aqui e escolher, gente. Porque são lindas demais. Olha essa, olha o detalhe da manga, gente. Que maravilhosa. Você pôr com a saia. Gente, pra gente que é evangélica, igual eu e vocês, muitas das minhas seguidoras que eu tenho certeza que são evangélicas. Essas brusas vestem muito bem, muito bem mesmo. Pôr aí com a saia fica lindo. Pôr com escarpão e uma sainha fica lindo, gente. Olha a variedade de modelos, olha. Essa aqui, olha, com lacinho. A manguinha tem detalhe de gripia ali na manguinha. Essa aqui, olha, na frente. Também tem o detalhe na manguinha aqui, olha. Cada um, amores, mais linda do que a outra. E o melhor, preço bacana aí pra vocês. A variedade é bem grande. Ela também trabalha aqui, olha, com os tamanhos G2, tá? Já vou passar o valorzinho dessas blusinhas pra vocês, olha. R$25,00 no atacado. Essas aqui, olha. R$25,00 no atacado. Ela tem tamanhos PMG e GG. E em alguns modelos ela tem o G2. Que bacana. O atacado aqui, olha, pra você chegar aqui e comprar o atacadinho. De 5 a 6 peças, tá? De 5 peças ela já deixa aí o atacado, tá? E você já leva aí pra revenda, pra colocar na sua loja. A variedade é muito legal aqui, amores. E os modelinhos lindos, né? Olha essa outra opção aqui. Vou passar mais devagarinho pra vocês verem, olha. R$25,00 no atacado. Que arraso. Olha a outra aqui, opção em manga e tule. Agora tem mais modelos aqui, olha. Essa aqui, olha, com detalhe de rendinha. Essa aqui tá mais baixinha, dá pra pegar. Detalhe de rendinha com tule. R$25,00. Essa aqui, olha o detalhe aqui na manguinha, gente. A R$25,00. Tá linda, amor. Essas blusinhas são fáceis de revender, hein? Lindas, lindas. São maravilhosas. Tem mais opção aqui. Olha essa, que linda, amores. Que fofura. Olha a manguinha dessa. Que maravilhosa. Também é R$25,00 uma blusinha dessa. Você revende tranquilinho. Olha que detalhe aqui, olha. Os botõezinhos. Mais opções aqui. Que lindinha. Olha que maravilhosa, gente. Lindas, né? Linda mesmo. E ela é encorpada. Tá bem encorpada mesmo. Eu amei o modelinho. E olha só essa outra opção aqui, olha. Tem detalhe aqui na manguinha. Detalhe de lasteque. E é com tule aqui na manguinha. E aqui ela tem gripe, tá? Isso tá legal. Ela tem tamanhos, hein, amores? E ela faz envio pra vocês aí, olha. Que linda essa daqui também. Gente, se eu falar assim, eu vou comprar. Eu fico confusa. Eu fico indecisa. Sem saber qual modelo levar. Porque cada um é mais lindo do que o outro. Então, a gente se confunde mesmo. Fica indeciso na hora da compra. Mas estão lindas demais. Olha esse modelinho aqui com essa manguinha aqui em tule. Eu amei. Tem um detalhe aqui, olha. De botãozinho douradinho. Olha essa opção aqui, amores. Com a manguinha mais compridinha. Bem delicadinha. A manga 3 quarto. Está show também. E tem a opção do G2 Plus Size. Tá bacana. Agora, a Plus Size é 28, tá, amores? As demais, 25. E a Plus Size, 28. A variedade que ela tem aqui de cores. Pra você chegar aqui e escolher. É grande, amores. Grande mesmo. Grande mesmo. Agora, olha só. Se você olhar assim, gente. Você não consegue decidir rápido, não. Porque todas estão maravilhosas. Portão 7, aqui do Shopping Valtier. E a banca 321, 322. Aqui o Portão 7, tá? Da feirinha do Shopping Valtier. Está um arraso. A notícia boa, a notícia boa, a notícia boa, a notícia boa é que ela faz envio aí pra vocês, pra todo o Brasil. Vocês que não podem vir, acima de 15 a 20 peças, ela faz envio aí onde discussão, correio, transportadora. Faz vários tipos de envio aí pra vocês. Entrega aqui na região do Brás também. Lindas demais, né, amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando a curtida, ficando por aqui hoje. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho